E aí galera, vamos então lavar essa cebezona aqui magnífica pro dono vir buscar já, só tirar a poeira né, porque você tá doido Que moto linda, depois ele vai trocar a capa do banco aí, mas a moto, o nosso serviço já tá finalizado, e aí pessoal sabe aquela musiquinha de cena romântica que toca assim no saxofone Vou colocar pra vocês aí e vou mostrar essa moto pra vocês se apaixonarem Galera, então vocês vão ver cada detalhe dessa moto, deu bastante trabalho, poderia ter ficado muito melhor, mas pelas circunstâncias, pelos momentos aí Teve detalhes que a gente não conseguiu fazer no momento, mas eu sei que o dono vai pegar pra fazer, em breve ele vai deixar cada vez mais top essa moto Ao olhar clínico a gente vê pequenos detalhes, mas a moto tá perfeita, é só pegar e andar e ser feliz com a moto E é o que o dono vai fazer a partir de agora, depois de pegar esse cebezão aqui, magnífico, um cebezão top galera, tá aí então a motoca dele aí ó Vou mostrar pra vocês os detalhes agora, sem musiquinha, vou passar um pouco do que foi feito nessa moto, certo? De começo essa moto foi desmontada por inteiro, pra fazer uma pintura completa, zincagem dos parafusos, tá? As peças cromadas elas não foram feitas, a gente só zincou todos os parafusos da moto pra aumentar um pouco do brilho dela, tá? Pintura completa, o dono aproveitou, trocou os dois retrovisores, colocou os dois punhos de luzes novos, tá? Esse punho daqui da cebezão, ele vem acoplado manicoto, então ele comprou, optou por um novo, top demais, retrovisor novo Painelzão aí ó, novinho, top, filé Punho de partida também novo, retrovisor, o freio foi feito por inteiro galera, a gente desmontou por completo Fizemos a limpeza, lubrificação da pinça, tudo novo, óleo de freio novo, DOT 5, pra ter um freio legal A moto foi adaptada, pinça dupla, já faz um bom tempo que eu fazia manutenção nessa moto Desde quando o dono conheceu o meu trabalho aí, ele começou a trazer a moto aqui pra mim Então eu já fiz algumas manutenções nessa moto, já conheço que o dono é muito caprichoso Adaptamos freio a disco duplo dianteiro, mexemos na embreagem também, e a motoca tá aí ó Ele optou galera, por pintar pelo vermelho mais próximo do original, manter as faixas originais É uma CB, ano 86, é a 450, essa moto tá top demais, olha o escapamento original Ele comprou no desmanche, é modelo né, no caso original Pintamos o motor por completo, rodas, todas as pinturas, foi a gente que fez nas bengalas aqui ó Olha a nossa pintura aí galera, você também pode pintar assim, a gente tem cursos completos Temos curso de pintura, de mecânica, de mecânica de motor, de elétrica, eletrônica É só você ficar por dentro aí que você vai conhecer mais do nosso trabalho É, no caso, essa daqui é uma das últimas motos que nós estamos fazendo Porque eu não tenho mais a oficina, tá, eu fechei a oficina e agora eu estou terminando esses trabalhos Olha essa moto, que linda que ficou galera Eu peço que vocês comentem aí o que vocês acharam dessa moto É, eu quero que vocês deixem a opinião real dessa moto Quero saber a opinião de vocês, se vocês gostaram Porque eu achei essa moto muito linda, todo mundo que vê também admira a moto A moto ficou linda, eu vou ligar aqui pra vocês agora Eu levei pro meu amigo regular porque o cara é fera, experiente aí É, no carburador aqui galera, precisa trocar alguns reparos O kit de reparo desse carburador é muito caro Eu achei lá pro dono comprar, ficou em 270 reais Mas a gente conseguiu uma ótima de uma regulagem E a moto é um canhão, né, quem andou já Quem andou sabe, né, que a moto é um canhão Acabei de lavar, né galera Mas tá aí, ó Pegou, afirmou, já era, filho, cervezão Esperar esquentar aí, ó A moto vira um foguetão Infelizmente, devido ao ano da moto aí A carburação não fica 100%, mas essa moto aqui, ó É só puxar o afogador É que eu tô fazendo um vídeo aqui pra vocês, ó Tá com o afogador ligado, ó É só puxar o afogador aqui Dar partida Vou deixar esquentar aqui pra vocês verem o ronco dela Na hora que limpa Nossa, fica magnífico Olha os dois escapes rontando aí, ó Os dois escapes rontando é demais, galera Quem conhece esse ronco sabe, hein Aí, ó A maquinona, hein Ó Funciona perfeitamente A moto tá funcionando tudo Ó, vamos lá Buzina Seta pro lado esquerdo Funcionando Seta pro lado direito Seta pro lado direito Certinho Lanterna Luz de freio, ó Tá vendo? Aí aqui a gente tem a meia-luz, né Só aquela luzinha Temos o baixo Cadê? O baixo Eita, não tô sabendo ligar o farol aqui não, rapaziada Aqui, ó O baixo O baixo E o alto Então tá tudo funcionando certinho Filézinho Só o dono pegar, andar E ser feliz Fechou? Muito obrigado a todos aí Dedo no like Se você não for inscrito Se inscreve Fica por dentro aí Que vai ter bastante coisa pra vocês Tamo junto Fico Fico Obrigado.